Olá, que bom ter você hoje assistindo a mais um programa da série Encontros. Qual é o seu signo? Você acredita em horóscopo? Você gostaria de conhecer o seu futuro? Será que é possível prever o futuro? Esse é um dos temas da revista Princípios. Essa revista foi preparada especialmente para você. E sabe quanto custa? Nada! Ela é um presente do Está Escrito para Você. Você pode agora mesmo fazer contato conosco através do telefone 012-2127-3121. Se preferir, mande um e-mail para estáescrito.org.br ou escreva para a caixa postal nº 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Estamos esperando por você! Ele permaneceu através dos tempos. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo Esperança ao Redor do Mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Você já se sentiu enganado alguma vez ou traído por Deus? Abandonado? Desiludido? Já perdeu a sua fé? Sabe quando você ouve falar de Deus, de repente coloca a sua crença nele, num momento de dificuldade, você o procura, se derrama, se ajoelha diante dele, mas de repente parece que também não adianta. Deus abandonou você, não ouviu, traiu você, enganou você. Os discípulos de Jesus também se sentiram assim. Foi quando Jesus morreu. Como eu tenho dito nos programas anteriores dessa série, a coisa mais difícil era Jesus conseguir fazer com que todos entendessem para que ele veio a essa terra. Ele tinha vindo com um propósito específico. O propósito dele era mostrar para as pessoas o reino eterno, celeste que ele tinha para nós. Na verdade Jesus queria colocar no coração das pessoas que o que importa não são as coisas desse mundo, se bem que é lógico, a gente tem que fazer o nosso melhor aqui, nos dedicarmos uns aos outros e o próprio Jesus ensinou isso. Mas ele queria dizer para as pessoas de uma maneira especial que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele é um reino especial, aonde ele está preparando moradas, aonde ele está preparando um lugar especial para você e para mim. Mas era muito difícil para as pessoas acreditarem. E quem sabe, como alguns de vocês, para alguns de vocês também seja muito difícil acreditar. Por isso o tempo todo os discípulos esperaram que Jesus fosse o Messias, o Messias do jeito deles, um Messias soldado, lutador, um guerreiro, que fosse dominar Roma e fazer de Israel, o próximo império mundial. Então, de repente, quando Jesus morre na cruz, aí a desilusão, aí aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de derrota, de terem sido enganados, o que passava na cabeça deles era assim, mas esse Jesus, ele parecia ser o Messias, parecia que era ele mesmo, olha o poder que ele tinha, as coisas que ele fazia. Ele era alguém especial, diferente de tudo que a gente já viu. Não pode ser que ele não seja o Messias, mas ele morreu, morreu na cruz, morreu feito um ladrão. Aliás, depois que Jesus morreu, os discípulos abandonaram Jesus e foram se esconder. Aquele foi o final de semana mais triste da face da terra. Naquele final de semana, as pessoas entraram em Jerusalém como todos os dias faziam. Era sábado e os portões de Jerusalém se abriram. Acontece que, na sexta, Jesus tinha sido colocado no túmulo. Não tinha dado tempo para embalsamar o corpo de Jesus, por isso diz a Bíblia que as mulheres que estavam juntos deixaram para embalsamá-lo no primeiro dia da semana. Ali, no túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E o mais incrível é que, por alguns instantes, parecia que Satanás tinha vencido Jesus. O Deus do mundo, o Deus criador desse mundo, o Rei da Luz, o Criador da Luz, tinha sido escondido num túmulo pelo Rei das Trevas. Agora, agora Jesus estava ali. Enquanto isso, lá em Jerusalém, os portões da cidade se abriram no sábado. Jesus no sepulcro, na sepultura, os portões se abrem. E naquela manhã em Jerusalém, muitas pessoas entraram, como sempre. Ali havia uma multidão com mulheres e crianças. Elas queriam levar as suas crianças para conhecer Jesus e serem abençoadas por Ele. Ali, no meio daquela multidão, havia leprosos, aleijados, cegos, coxos. Pessoas que procuravam Jesus, quem sabe, para serem curados. Muitos deles, a maioria não sabiam que Jesus tinha sido morto no dia anterior. Enquanto procuravam por Jesus, nenhuma resposta por parte de ninguém. Os maiores estavam reclusos. Os discípulos estavam escondidos. Agora, o sábado mais triste da face da terra. Eu até imagino que naquele dia de sábado, aquele dia foi o dia em que as pessoas menos pecaram. E eu digo isso porque Satanás, com certeza, com todo o seu exército de anjos, deveria estar ali em cima do túmulo de Jesus para que ele não ressuscitasse. Satanás deve ter convergido toda a sua força para que Jesus não saísse daquele túmulo e daquela sepultura. Mas, graças a Deus, aquele não foi o último dia da vida de Jesus. Graças a Deus, viria o primeiro dia da semana. O sol apareceu. Amanheceu. E quando o sol apareceu e amanheceu, o anjo Gabriel, vindo do céu, chegou à porta do túmulo e disse, Filho, o teu pai te chama. E com o poder que estava nele mesmo, o Senhor Jesus retomou a vida e ressuscitou. Aqueles soldados que guardavam ali a porta do túmulo, foram cuspidos para longe junto com a pedra que guardava a entrada do túmulo. Na verdade, eles só representavam os anjos do inimigo que estavam ali guardando a porta da sepultura. Mas não existe poder nesse mundo, nem poder maligno, do mal, das trevas, que seja capaz de impedir com que o Senhor Jesus retome a vida e com que ele haja na vida de alguém. Embora os discípulos tivessem ficado machucados e magoados, embora eles tivessem entendido Jesus de uma outra maneira, como a gente sempre entende, embora eles tivessem achado que o Senhor Jesus os tivesse traído, porque eles esperavam que Jesus fosse o grande general e que libertasse Israel do julgo romano, o Senhor Jesus acabava de ressuscitar, mas ninguém sabia. Agora, no primeiro dia da semana, quem chega ali na sepultura é Maria. Ela é a primeira a chegar ao túmulo. Ela tinha ido ali para poder embalsamar o corpo de Jesus juntamente com as outras mulheres. Mas ela foi a primeira a chegar. Maria, aquela uma de quem Jesus tinha expulso sete demônios. Maria, aquela uma que tinha lavado os pés de Jesus com um guento especial e caro. Você se lembra dela? Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Ela foi a primeira a ir ao túmulo do Senhor Jesus. Só que Maria chega lá e encontra o túmulo vazio. A primeira coisa que vem à cabeça dela, Meu Deus, não basta o Senhor Jesus ter morrido, não basta tudo o que fizeram com Ele, o sofrimento pelo qual Ele passou, e ainda roubaram o corpo do Senhor Jesus, levaram o corpo dEle embora. De repente, enquanto Maria estava ali no túmulo, chorando, ela fala com alguém. Ela vê dois homens assentados, aonde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Tudo isso está relatado aqui em João, no capítulo 20. João 20, versos 1 e 2, e depois do 11 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. João 20, de 11 em diante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Então lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu pai, vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, Vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Como você viu, Maria foi a primeira a chegar ao túmulo, só que ela foi para embalsamar o corpo de Jesus morto. Ela não esperava encontrar Jesus vivo. Quando chegou no túmulo, ali estavam dois homens assentados, um à cabeceira e outro aos pés. Ela não sabia que eram anjos. Começou a chorar desesperada. Maria pensava que haviam tirado o seu Senhor. O desespero era total, completo, sentimento de desamparo. Agora, de repente, alguém começa a falar com ela. Ela pensa ser o jardineiro, mas é Jesus, o próprio Jesus. E eu fico me perguntando, como Maria não conseguiu ver que era Jesus, se ela passou tanto tempo aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua voz? Mesmo que o lugar estivesse escuro, era lógico que Maria iria saber que era Jesus. Só que nós estamos acostumados a ver, a enxergar aquilo que nós queremos ver. É por isso que a verdade, tantas vezes, está aí diante dos seus olhos, está sendo mostrada, aberta, escancarada na palavra de Deus, mas você não quer enxergar. Maria falava com Jesus, como quem falasse com o jardineiro, perguntando onde Jesus estava, e de repente, Jesus teve que dizer para ela, Maria. E quando Jesus disse Maria, ela ouviu a voz de Jesus. é porque ninguém sabe dizer o seu nome, como Jesus disse. E é por isso que quando Ele chama você, na calada da madrugada, quando você no meio do seu desespero, clama por Jesus, e Ele chama você para voltar para Ele, para vir para Ele, essa voz é inconfundível. É por isso que quando no meio do sofrimento, ou mesmo no meio de um momento alegre, no meio da balada, quando Jesus chama, é impossível não reconhecer Jesus chamando o seu nome. Ninguém chama você como Jesus. Por isso Ele toca lá no fundo, Ele fala com você, Ele diz, filho, para de andar por esse caminho que você está andando. Filho, você não vê que eu estou chamando você tanto, tanto, e você não me escuta? Agora, a primeira reação de Maria, quando vê que Jesus estava vivo, no momento atrás, ela se sentia traída, desamparada, o mundo havia desabado, e ainda por cima, tinham roubado o Senhor Jesus. No momento seguinte, ela vê Jesus vivo, na frente dela, em carne e osso, não uma alma desencarnada, não um espírito ambulante, ou viajando pelo espaço, mas era o próprio Jesus, com as marcas das suas mãos. Maria corre para abraçar Jesus, mas Jesus diz, não me segure, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o Pai. Maria sai do túmulo correndo, para avisar a todos, que ela havia visto Jesus, ouvido Jesus, falado com Ele, em carne e osso. Enquanto isso, lá do túmulo, Jesus e o anjo Gabriel, saem para se apresentarem, diante do Pai. Agora você imagina, 33 anos e meio atrás, o Senhor Jesus, deixou o seu trono no céu, para vir à terra, para morrer por você, e por mim, para nascer como um bebê, viver uma vida de exemplo, para fazer tudo, tudo como nós devemos fazer, para que a gente não tenha dúvida, de qual é o caminho para o céu, ou para a vida eterna, ou para a eternidade, ou para a imortalidade, pode chamar como você queira. Agora, depois de 33 anos e meio, longe do céu, o Senhor Jesus, viaja com o anjo Gabriel, até chegar nos portais dos céus. Silêncio, de repente os portais se abrem, o coro de anjos começa a cantar, tem uma festa preparada no céu, o Senhor Jesus, é recebido pelos anjos, com música, com alegria, uma mesa enorme, maravilhosa, preparada, com todo tipo de comida, que a gente nem pode imaginar, o Senhor Jesus, então de longe, enxerga o pai, e ele corre para abraçar o pai, e o pai corre e o abraça também, e eu tenho a impressão, que naquele dia, quando os dois se abraçaram, a primeira coisa, que o pai deve ter falado para o filho, com lágrimas de alegria nos olhos, deve ter sido, filho, eu não desamparei você lá na cruz, quando você gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estava ao seu lado na cruz, filho, mas eu não podia confortar você, você teve que pagar o preço da cruz, sozinho, o preço da salvação dos homens, e o Senhor Jesus deve ter respondido ao pai, pai eu sei isso, agora eu sei, mas pai, o Senhor não sabe, como é ser um ser humano, como é ser traído, como é se sentir abandonado por Deus, como eu senti, eu sei pai, porque eu fui um ser humano, naquele dia, o Senhor foi coroado, foi entronizado, e foi colocado à direita do pai, como diz a palavra de Deus, então, o anjo Gabriel tomou o lugar na tribuna de honra, ele ia dar a ordem, para que a festa pudesse começar, e quando o Gabriel levantou os seus braços, Jesus disse, espere um pouco, os anjos se entreolharam, Gabriel olha para os anjos, olha para Jesus, e Daniel vai, e Gabriel vai até Jesus, e diz, Senhor, o que acontece? Está faltando alguma coisa? Será que nós não fizemos alguma coisa, que o Senhor esperava? O que está faltando? Naquele dia, lá no céu, no dia em que o Senhor Jesus, se apresentou diante do pai, no dia em que Gabriel chegou para ele, para perguntar, o que estava faltando? Você sabe o que Jesus respondeu para Gabriel? Falta sim Gabriel, enquanto os meus filhinhos, que estão lá no planeta terra, agora, não estiverem aqui, essa festa não pode começar, enquanto cada um daqueles, que sentem o meu chamado, que sentem quando eu na calada da madrugada os visito, que nos momentos de tristeza, ou no meio da diversão, sentem o meu chamado, ouvem a minha voz, quando eles, filho, estiverem aqui, aí a festa vai começar, desde aquele dia, até hoje, a mesa ainda está preparada, está posta, ainda o coro de anjos, tem a música ensaiada, a música da vitória, mas a festa, ainda não vai começar, porque falta você, qual é a sua resposta para o Senhor Jesus? Ele ainda está esperando por você, daqui a pouco, as pessoas vão correr e se agitar, aqui nesse mundo, olhando para cima, algumas apontando para uma nuvem, tamanho da mão de um homem, eles vão achar que aquilo é nuvem, mas não é nuvem coisa nenhuma, é o Senhor Jesus voltando, com todos os seus anjos, a Bíblia diz, diz que haverá silêncio no céu, quando o Senhor Jesus voltar, haverá silêncio, porque todo o céu, vem aqui, para buscar a você, e a mim, aqueles que aceitaram a Jesus, que tiveram as suas vestes, lavadas, no sangue do cordeiro, que aceitaram o único caminho, de salvação, e vida eterna, que é o Senhor Jesus, então, Jesus vai chegar, e como diz a palavra de Deus, vai parar ali nas nuvens, e como Paulo diz, e não abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, na volta de Jesus, queira Deus, que a gente esteja vivo mesmo, que Ele volte daqui a pouquinho, seremos transformados, não abrir e fechar de olhos, e juntamente, com aqueles que ressuscitaram, vamos ser levados, para nos encontrar, com o Senhor Jesus, nos ares, aí, você vai chegar, diante de Jesus, e Jesus vai abrir os braços, e sorrir para você, como se você fosse o único ser humano, a ter sido salvo, em toda a terra, e Jesus vai dizer, venha querido, venha ocupar esse lar, que eu preparei para você, antes da fundação do mundo, a partir de hoje filho, você vai entender exatamente, porque eu deixei você nascer, naquele mundo, mesmo ele sendo um mundo perdido, cheio de dor, de sofrimento, a partir de hoje filho, você vai entender, vai começar a entender plenamente, porque filho, eu corri tanto atrás de você, a partir de hoje filho, você vai entender plenamente, porque, eu deixei com que você, sintonizasse um simples, programa de televisão, a partir de hoje filho, você vai entender, porque, eu não curei você, na hora que você esperava, eu não dei para você, o emprego, na hora que você esperava, você vai entender filho, como foi a luta, do bem contra o mal, e como foi resgatar você, das garras do inimigo, o Senhor Jesus, aguarda a sua resposta, tudo isso parece até mentira, brincadeira, quando a gente olha, para essas coisas, e pensa nelas, dá a impressão, que tudo é mentira, como Hollywood, quem sabe, Hollywood está aí, para isso mesmo, para a gente achar, que tudo que diz relação a Deus, tudo que fala de Deus, é mentira, é utopia, mas o Senhor Deus, não é mentira, Ele não é utopia, e você sabe que não, porque quando Ele chama você, você reconhece a voz do Senhor, porque a ovelha, conhece a voz do seu pastor, se o Senhor Jesus, está chamando você agora, se Ele se aproxima de você, se Ele clama por você, se o seu coração, fica tremendo, cada vez que a palavra de Deus, é aberta, se parece, que o sermão que é feito, é justamente para você, e que você é a única pessoa, nesse mundo, a quem Ele está chamando, porque Ele fala exatamente, o que está acontecendo com você, é porque o chamado, é para você, não dá para adiar, olha para Jesus, e diz para Ele, Senhor, o que eu devo fazer, quantas vezes, a gente tem oferecido cursos, aqui para você, você só pode, ter um encontro com Jesus, e se entregar a Ele, se você conhecer Jesus melhor, e esse tanto de perguntas, que você tem na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus, está aí para responder a você, mas se você não procurar, entendê-la, não tem como, Jesus é quem vai fazer, esse chamado, esse convite a você hoje, e o chamado dEle é assim, filho meu, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, enquanto o Senhor Jesus, chama e convida você, enquanto você ouve a música, deixa o Senhor, falar com você, tocar a sua vida, tirar de dentro da sua alma, a entrega total, como você precisa fazer. O túmulo está vazio, Maria logo percebeu, Aquele que ali dormia, do sono eterno, reviveu, um anjo poderoso, seu nome chamou, das cadeias da morte, o libertou, ao terceiro dia, a promessa se cumpriu, e logo depois, ao céu subiu, uma viagem majestosa, Ele começou, foi passando pelos mundos, que Ele mesmo criou, foi, saudado como um rei, aclamado como um herói, pois na guerra contra o mal, saiu seu vencedor, chega, chega diante de seu pai, e do coro angelical, numa festa preparada, Ele diz, eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais, Muitos filhos tão queridos, estão longe do lar, e comigo a mesa, necessitam estar, ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão, aqueles cravos nas mãos, Não, 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 Falta você se decidir, Falta você não resistir, Há tanto amor ao seu Senhor, A festa está preparada, Mas falta você, A festa está preparada, Só falta você, E aí, quem é Jesus para você? Apenas um mestre? Apenas um homem comum? Alguém como qualquer um desses outros mestres, que apareceram na história? Jesus é Deus, Ele quer ser o Deus da sua vida, Se você quer que Ele seja o Deus da sua vida, Então ore comigo, entregando sua vida a Ele, Deus amado, Nesse momento eu entrego nas suas mãos, A vida dos seus filhos sinceros, Que o Senhor conhece, Porque só o Senhor conhece corações, Toma-os nas suas mãos, E ajuda o Senhor, Ao fazerem a decisão, A entregarem a sua vida ao Senhor, A caminharem com o Senhor, A prosseguirem, A cada dia conhecendo o Senhor pela sua palavra, Em nome de Jesus, Amém. Jesus tem sido capa de muitas revistas, Ultimamente, E nessas revistas, Ele tem sido ridicularizado, Apresentado como fanático, E algumas vezes, E praticamente todas, Duvidam da sua divindade, Por isso, Está escrito, Preparou a revista, Princípios, Aqui Jesus é apresentado, Como a resposta, Para todas as suas indagações, Se você quer conhecer, Quem Jesus realmente é, É só pedir, E você vai receber em sua casa, A revista, Princípios, Totalmente, De graça. Vamos lá, É só você telefonar, Para 0 operadora 12, 21 27 31 21, Se preferir, Mande um e-mail para, Está escrito, Arroba, Novotempo.org.br, Ou escreva, Para a caixa postal, Número 7, CEP 12300 970, Jacareí, São Paulo. Estamos esperando por você, E você ainda pode contar, Com o plantão de dúvidas, Do programa Está escrito, Uma equipe preparada, Só para atender você, Faça contato conosco, Nós estamos esperando por você. Está escrito de hoje, Fica por aqui, Mas eu também, Vou ficar por aqui esperando por você, Até o próximo programa, Mas não se esqueça até lá, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, Mas de toda palavra, Que sai da boca de Deus. Falta você, Se decidir, Falta você, Não resistir, Há tanto amor, Ao seu Senhor, Ao seu Senhor, A festa está preparada, Mas falta você, A festa está preparada, Só falta você. O que é enquanto, Se decidir, Que você nos esqueça, Mas do seu Senhor, E talvez você, Ou seja,